Na sessão de ontem à noite da Câmara de Vereadores de Arassatuba, os parlamentares deveriam ter votado um projeto de lei sobre a redução do número de cadeiras já para a próxima legislatura. Só que isso não aconteceu. O assunto só virá à tona daqui a duas sessões. Com o plenário cheio, a espera era a votação do projeto de lei do vereador professor Cláudio sobre a redução no número de cadeiras na Câmara para a próxima legislatura em Arassatuba. A proposta era a diminuição de 15 para 12 vereadores, que poderia gerar uma economia ao município de R$ 1,5 milhão ao ano. Mas a discussão que mais uma vez voltaria a ser assunto na casa foi adiada por mais duas sessões. Além do tema que tem gerado repercussão no município na sessão desta segunda-feira, os parlamentares também receberam uma denúncia pedindo a cassação do prefeito Dilador Borges. Um servidor municipal pedia o impeachment do chefe do executivo porque, segundo ele, o prefeito teria agido para que o funcionário público não fosse aprovado no estágio probatório. Apesar da apresentação um tanto quanto polêmica, a denúncia acabou sendo arquivada na sessão por unanimidade.